do DEM, do nosso DF, pelo tempo de dois minutos, deputado. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu queria fazer aqui uma denúncia do governo do Distrito Federal. É uma denúncia grave que envolve desvio de recursos na área de saúde. Em dezembro de 2003, o DF recorreu ao governo federal o custeio com recursos da União de duas instituições destinadas ao atendimento de pessoas com autismo, entre outras deficiências. Pelo menos desde dezembro de 2013, o Ministério da Saúde e a Secretaria do DF firmaram um pacto federativo que garante o repasse mensal de 140 mil para custear uma dessas duas instituições, num total acumulado de 13 milhões. E uma dessas instituições, chamada de CEAL, Centro de Audição Ludovico Pavone, jamais recebeu os recursos integrais. Dos 6 milhões, de 300 mil repassados por conta dessa instituição, nem um milhão foi repassado. Ou seja, está havendo desvio. E o mais grave, o mais grave é que colocaram que foi transferido um veículo para este órgão, para esta instituição, e este veículo não chegou. Em virtude disso, Sr. Presidente, eu entrei com uma proposta de fiscalização financeira e controle, pedindo que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria com relação a esses repasses que não estão sendo feitos, que estão sendo desviados pela Secretaria de Saúde do DF. Espero que o governador, concluo, presidente, eu só espero que o governador Rodrigo Hollenberg, habituado a tentar calar os seus opressores ou a oposição com ações judiciais, interpelem judicialmente essa denúncia que eu estou fazendo. Pedir essa proposta de fiscalização e controle, porque tenho certeza que há desvio de recursos na saúde. Por isso, essa instituição que atende, que tem mais de 300 crianças esperando o atendimento, está sem recursos porque a Secretaria de Saúde do DF não repassa o dinheiro. Estive no Ministério da Saúde e ele confirmou que está repassando o recurso para a Secretaria de Saúde. Por isso, fica aqui essa denúncia para que o governador Rodrigo Hollenberg se explique com relação a esse desvio de recurso praticado pela sua Secretaria de Saúde. Obrigado, presidente.